Vamos trazer aquela reportagem da Politec, Neto? Jéssica Olinda tem feito uma série de reportagens sobre o trabalho feito pela Politec. É um dos setores de atuação da Polícia Técnico-Científica aqui em Rondônia, que trata de documentoscopia. Você sabe o que é isso? Pois é. Esse setor trabalha com análise de documentos, cédulas monetárias que têm suspeita de fraude. Quando se fala de cédula monetária, não é apenas o dinheiro. Tem outros documentos. A documentoscopia é o setor da Politec que analisa e comprova a autenticidade de documentos em geral. Os mais frequentes são os de identificação pessoal, documentos de imóveis ou propriedades e cédulas monetárias. Vai desde os documentos de identificação, documentos de propriedade, cédulas falsas e análises gráficas, que vai desde uma carta de suicídio, onde questiona-se se aquela assinatura foi feita pela pessoa que se suicidou, ou até mesmo um mero contrato social entre duas pessoas, onde acontece que aquela assinatura não foi feita por ele. Então, o nosso trabalho é comprovar a autenticidade, tanto de assinaturas quanto de documentos. Segundo o perito, os documentos possuem elementos de segurança inseridos no papel, que comprovam a autenticidade. Os documentos em si, eles não são confeccionados em papéis comuns. Todo documento de relevante importância, ele tem elementos de segurança que são inseridos no papel no momento da sua confecção, que vai desde elementos luminescentes até calcografias e a mesma gramatura do papel. A cédula monetária é um exemplo disso. Ela atualmente tem aproximadamente 10 ou 12 elementos de segurança que são bastante úteis no caso da verificação da sua autenticidade. Normalmente, quando o falsário falsear o documento, ele se detém em pequenos elementos de segurança, um ou dois. Quando o material vem para cá, a gente observa todos os elementos de segurança para daí ter uma certeza de que aquele documento é falso ou não. O vídeo comparador espectral e o Triscan são equipamentos que fazem análises com luzes especiais, como infravermelho e ultravioleta, com diferentes comprimentos de onda, permitindo a verificação de vários elementos de segurança, de forma minuciosa. Aqui temos um documento de habilitação, que assim como a cédula monetária, ela também tem elementos de fluorescência, que só é possível visualizar a partir do momento que a gente insere a luz UV no documento. Aí você percebe claramente aqui que aparecem vários mapas do Brasil, o brasão da república e a palavra autêntico no documento, indicando que ele é verdadeiro. Essa visualização só é possível a partir do momento que você insere a luz UV. E quem não tem esses equipamentos que conseguem identificar os elementos de segurança, existem técnicas simples que conseguem identificar se a cédula monetária é original ou não. Quais seriam essas técnicas, perito? Bem, comumente as pessoas já têm várias maneiras de verificar se a cédula é verdadeira. Desde unir a célula para ver se o desenho se completa aqui, até mesmo utilizar canetinhas ou luz UV naquelas máquinas comuns de supermercado. Mas além desses elementos, um que eu considero bem interessante é a imagem latente. Você consegue visualizar nessa região da cédula o mesmo numeral que está na parte superior, apenas colocando a célula na frente dos seus olhos de maneira perpendicular, onde você vai visualizar o numeral aqui nessa região, mas somente visualizando desta forma. Além disso, tem o chamado quebra-cabeça, que é esse objeto aqui, que quando contra a luz, ele aparece o mesmo numeral do valor da célula, que é fazendo desta forma, assim como também a marca d'água, que é a imagem que aparece nessa região quando a cédula está contra a luz. Então eu acredito que esses três elementos já te ajudam bastante a ter uma noção se a cédula é falsa ou não. Tecnologia usada na segurança pública para ajudar na elucidação de crimes. Através desses documentos, que são documentos, pode-se dizer, públicos, análise de autenticidade, muito bom, né? Documentoscopia, você viu as notas, às vezes a gente não percebe. Olho nu, eu duvido que uma pessoa comum consiga identificar uma nota falsa. Aí faz com que um amigo meu comentava, é nota de real ou é nota falsa, né? O real é falso. Mas através do trabalho feito pela polícia tecno-científica, consegue se identificar e trazer a elucidação de vários crimes de fraudes. Legal, legal. Nossa tecnologia, nossa tecnologia, sabia, Neto? Uma das mais avançadas do Brasil.